Estar escrito, distorce o pensar Prazer dizer ferido Palavras a escrever sentidas em toda a minha voz Vão brilhar Desperte-me, mas saiba o que faltou aqui Deita, sonha a tua Acorde a tua vez O ser está vestido As alas que eu adentragar em mãos Cadê-se as outras? Onde está? Me encontre sim A crise sua voz Onde está? Desperte-me, mas saiba o que faltou aqui 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 Basta-me, mas saiba o que faltou aqui Desperte-me Desperte-me, mas saiba que faltou aqui